Osa, vá viver a sua vida com outro bem Hoje eu já cansei, e pra você não ser ninguém Se o passado não foi o bastante pra lhe convencer E o futuro seria bem grande, só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudades você chorar Vai lembrar que um dia existiu Como alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você fez questão de negar Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudades você chorar Vai lembrar que um dia existiu Como alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar